Plantão policial desta quarta-feira aqui da Delegacia de Polícia de Coruatá. A movimentação grande da delegacia hoje, a polícia está trabalhando, fazendo as investigações e ainda tem uma informação. A polícia trabalha veementemente, de forma rigorosa, para que possa elucidar aqueles crimes que aconteceram aqui na cidade de Coruatá. As informações que temos é que a polícia está no encalço e que nos próximos dias possa dar um resultado positivo para a população a respeito da prisão, daqueles assassinos que cometeram dois crimes aqui na cidade de Coruatá, sendo um aqui no centro da cidade e outro no bairro da Treze Dela, onde a vida de dois jovens foram ceifadas. Portanto, as investigações continuam, conversamos com o delegado, ele nos afirmou que tudo isso está sendo feito para que possa dar uma resposta positiva à população aqui de Coruatá. Uma outra questão é que desde ontem chegam pessoas aqui fazendo denúncias com relação à prisão do Ricardo. Do Ricardo, o certo é que as denúncias giram em torno de estelionato. São vítimas dele, pelo qual estão vindo conversar com o delegado, registrar o boletim de ocorrência, porque foram vítimas de estelionato desse rapaz. Ele já foi transferido para o presídio e a polícia está cuidando do caso. Essa é a grande realidade. Nós conversamos com uma pessoa que não quis se identificar, que pelo qual é filha de uma vítima, de uma senhora já de idade. Só que a senhora conversou conosco normalmente. É o que nós vamos conferir nessa entrevista concedida aí por mãe e filha a respeito desse caso aqui na delegacia de polícia. Vamos ouvi-las. O que de fato aconteceu? O seu Ricardo pegou o cartão da minha mãe por quatro anos, fez mesmo muito de empréstimo, pegou o documento do meu pai, está com sete anos, ele nunca deu nem um centavo. E minha mãe está passando bastante necessidade por causa disso, está na rua por causa dele. E aí eu quero justiça, eu quero que ele pague por tudo isso, por tudo que ele fez, e que minha mãe volte a receber o salário dela normal. que isso, eu tenho fé que isso vai acontecer. Só na família foram duas pessoas lesadas? Duas pessoas lesadas. A sua mãe? E meu pai falecido. E o pai já falecido? Isso. Agora no dia 24 de maio ele ia levar ela para a Receita Federal, em Bacabau. Eu não sei se o que tem a ver com isso. Se alguma coisa de empréstimo tem a ver com a Receita Federal. Acho que não tem nada a ver com isso. A senhora tem ideia de quanto vinha descontado mensalmente nos dois casos? No dinheiro da minha mãe, teve o mês passado, esse mês ela recebeu 550. O resto foi? O resto foi todo empréstimo. E do meu pai ela nunca viu nem um centavo. No mês de dezembro ela recebeu 110 reais. Agora há quanto tempo essa prática acontecia na sua família? Da minha mãe está com quatro anos. Quatro anos que ela vive pagando todo mês. Ela vive pagando tudo isso. E o meu pai está com sete anos, o documento na mão dele. Tudo isso foi fraude? Tudo isso foi fraude. Agora com a prisão dele, como é que a família está aí? Eu acho que normalmente minha mãe está com medo, porque eu pedi para ela vir, até agora ela não chegou. Eu fui buscar ela, eu acho que na certa ela estava ameaçando, porque ela até agora não apareceu. E sempre, eu mesmo eu vi, o delegado está falando, que chegou umas pessoas aqui que estavam sendo ameaçadas por ele. Agora casos como esses estão sendo notificados e a polícia está investigando. Tem muitos por aí? Tem muitos por aí. Eu tenho fé em Deus que vai aparecer mais, porque o tanto de gente que eu vejo falando que está sendo maltratado por ele. Vocês querem justiça? Justiça. Nós queremos justiça. É porque o senhor Ricardo fez um monte de empréstimo no meu dinheiro. Eu fiquei recebendo uns 110 reais, em 8. O meu documento passou 4 anos na mão dele. Desde quando isso vem acontecendo? Ah, está com 4 anos já. Desde que eu entreguei o documento para ele, dizendo que ia me ajudar, porque eles tinham feito uns empréstimos, e aí eu botei na justiça. E aí ele pediu o documento que disse que era para me ajudar, que todo o dinheiro que caísse, ele estava com o documento presente, mas ele estava tirando o resto que tinha. O senhor mora onde? No Novo Arial. Como é que o senhor? Francília Alves. O que a prisão dele, o que você achou? O que eu achei, achei normal, porque ele estava merecendo. O rapaz era tempo que ele me dizia isso, para não enganar mais ninguém. A senhora conversou com o delegado? Ainda não. Vou no INSS pegar um extrato para trazer. Mas todo e qualquer tipo de problema que aconteça com a sociedade, claro, vem parar na delegacia de polícia. E nós conversamos agora há pouco com uma senhora que perdeu os documentos, ou levaram os documentos dela, sei lá. Mas, no entanto, ela está preocupada. Ela conversou conosco e as pessoas que encontraram esses documentos, por favor, ajude essa senhora, porque ela está precisando. Vamos ouvi-la. Eu vim porque eu sou aposentada do Banco do Bradesco. Aí eu vim com a minha menina ontem sacar um dinheiro. Aí quando eu cheguei lá na parada do carro da Macaúba, aí a minha menina queria um Guaraná, né? Aí eu comprei e fui no carro do Garete. Eu disse, rapaz, tu já botou minha sacola em cima, está tudo botado. E o rapaz, para aí, deixa eu pegar uma sacola que tem umas coisas dentro, e está até meu documento dentro. Ele disse, não está lá, ninguém mexe. Aí eu fui e disse, rapaz, olha, documento é documento. Ele disse, não, deixe lá. E ninguém vai mexer, não. Aí eu disse assim, rapaz, para o carro para me vigiar minhas coisas. Ele disse, não, pode deixar lá que não vai ter nada. Quando eu cheguei em casa na Macaúba, aí que eu fui pegar minhas coisas. Rapaz, cadê minha sacola? Não estava, vou ao tempo de novo. Aí meu menino me trouxe de moto, está na casa dele. Aí ele saiu caçando os passageiros que tinham tirado a sacola, assim, não. Aí, mas eu lembro que tiraram foi de quando eu fui comprar um Guaraná para a minha menina, da Amazônia ali, aí ficou em cima do banquinho. E assim, aí acho que ninguém sabe. Como é o seu nome? É Sirene Sousa Cardoso. Aí levou a minha identidade, CPF, o cartão, a senha do meu cartão de tirar dinheiro. Até meu cartão do SUS foi. Vamos repetir só o nome, porque alguma pessoa pode ter encontrado e pode até facilitar. É mesmo. Como é o seu nome completo? Sirene Sousa Cardoso e o documento do meu marido, Hermes dos Santos Cardoso. E a senhora mora onde? Na Macaúba, a pegada da Assembleia de Deus. Para quem encontrou os documentos dessas pessoas, que é de fato um casal, dessa senhora e também do esposo dela, o telefone para contato é o 981-4768-18. Só repetindo aí, 981-4768-18, ou deixar na portaria do programa Canal Aberto, aqui na cidade de Coruatá. Eles moram lá no povoado Pau de Estopa.